Só o assunto que a gente traz pra você, a mãe da atriz Larissa Manoela foi indiciada por racismo religioso, depois de chamar a família do genro de macumbeira. Raquel Amorim é quem vem aqui conversar com a gente. O que que houve, Raquel Amorim? Por que que fazer macumba, por que que tá no terreiro, causa tanto desconforto nos outros, minha gente? Deixa o povo em paz? Por que, Elisa? Exatamente essa é a pergunta, né? Deixa todo mundo em paz. É a mãe da atriz Larissa Manoela, a Silvana de Jesus Taques Elias dos Santos. Ela mandou uma mensagem de celular pra filha, chamando a família do genro, o ator André Luiz Frambach, que é espírita kardecista de macumbeira. As investigações envolvendo a Silvana Taques começaram, Elisa, após uma notícia crime registrada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Prints de conversas entre Larissa Manoela e a mãe vazaram após a atriz participar de uma entrevista em um programa de televisão no mês de agosto. Então, a mensagem que foi escrita na noite de Natal pela mãe da atriz Larissa Manoela dizia exatamente o seguinte, abre aspas, O ator André Luiz Frambach prestou depoimento à polícia, ele disse que ele e a Larissa Manoela tinham decidido não expor essa mensagem, exatamente essa mensagem da mãe da atriz e não sabe como é que ela chegou ao conhecimento da mídia. André Luiz esclareceu ainda que não se sentiu ofendido ou discriminado religiosamente. A mãe e o pai do ator também prestaram depoimento, os dois confirmaram que são espíritas e também disseram que não se sentiram ofendidos com a mensagem. A atriz Larissa Manoela foi intimada, mas não chegou a comparecer à delegacia, ela obteve uma liminar para não prestar depoimento. A mãe dela, Silvana Taques, também não foi ouvida e a defesa da mãe de Larissa Manoela pediu inclusive o arquivamento do inquérito e esse pedido foi negado pela 37ª vara criminal da comarca da capital. Sobre o indiciamento por racismo religioso, a gente tenta contato ainda com a defesa da mãe da atriz Larissa Manoela. Elisa, volto com você. Obrigada, Raquel Amorinha. Aproveitando esse momento aqui para deixar todo o nosso respeito às diferentes pluralidades religiosas do nosso país. Seja um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda, uma casa espírita kardecista, evangélicos, católicos, enfim, toda a pluralidade que seja respeitada sempre.